Hoje a gente vai falar um pouquinho, uma aula um pouco mais curta, sobre as principais estratégias de melhoramento aplicadas na produção animal. Então, se a gente for verificar tudo que corresponde às diferentes criações animais, toda a cadeia de produção, desde a parte de genética, a gente for observar até o produto final, até a exigência do consumidor, você tem várias etapas aí. Então, para exemplificar, eu peguei a cadeia produtiva da carne bovina, que você tem diferentes objetivos do criador, do produtor, do pecuarista aí. Então, você tem propriedades que fazem da cria, recria, até a engorda, a terminação do animal, que vendem para os frigoríficos, que exigem um produto selecionado, justamente para atender a demanda do consumidor. Então, logicamente, tudo isso, você tem interesses econômicos associados a uma exigência de qualidade e também quantidade do produto. Então, para atender essa exigência, não somente do consumidor final, que praticamente é o que dita as regras, mas você também tem exigências próprias aí de frigoríficos, das empresas. E se a gente for levar esse mesmo raciocínio para outras produções, como a produção avícola e de suínos, essa exigência ocupada das empresas, integradoras principalmente, elas são muito maiores. Então, você tem aí uma carga, um investimento muito grande em melhoramento genético animal, justamente para atender os diferentes nichos de mercado. Então, você tem aí desde de animais que precisam ter uma conformação especial para atender uma certa época do ano, por exemplo, acabendo ao final de ano, por exemplo, que precisa de animais de aves, por exemplo, maiores, com maior área de peito, subrecocho, com umas áreas mais nobres, de corte mais nobres. Isso faz com que você tenha uma linhagem específica para poder expressar e poder determinar esse tipo de animal no final de uma produção. Então, se a gente for observar toda a cadeia produtiva, você tem diferentes objetivos, e esses objetivos têm que ser cumpridos justamente para trazer, agregar valor ao produto, para você ter também maior lucratividade e associar, logicamente, o melhoramento genético está associado à produtividade. A lucratividade acaba sendo consequência disso, de um produto de boa qualidade, que é pago pelo frigorífico, pela prevenção do varejo, mesmo pelo consumidor. Então, aqui, a gente está vendo aqui na cadeia produtiva da carne bovina, você tem diferentes etapas, diferentes players. Então, você tem o produtor que faz recria, que faz o manejo reprodutivo, cuja função dele é produzir bezerros, com peso ou desmame cada vez maior. Então, o objetivo aqui que ele vai utilizar como estratégia é visando a cria. É o número de animais, mas também animais que têm um peso ou desmame muito bom e uma excelente conformação. Já produtores que fazem a compra, animais de recria, e aí fazem engorda ou terminação, a gente tem terminação, que acaba sendo uma exigência do frigorífico, ele vai justamente utilizar estratégias de melhoramento, critérios de seleção, que a gente vai ver na próxima aula, que visam aí uma terminação de um animal mais bem acabado, propiciando uma qualidade maior do produto para atender a exigência de frigorífico. E o frigorífico, por outra vez, vai atender o quê? Ele exige essa qualidade dos produtores para atender o varejo e atender o consumidor. Tanto para você ter um melhor processamento, como também armazenamento e preparo também do produto final. Então, você tem diferentes objetivos, diferentes critérios de seleção que podem ser utilizados baseados no objetivo do produtor ou desse player, no caso, frigoríficos, e também do processo de processamento. Isso em todo tipo de produção animal. Então, se a gente for pegar, vou dar um foco maior hoje aqui, só para a gente ter um exemplo, mais no melhoramento genético de bovinos, se a gente for observar qual seria a melhor raça para a gente poder trabalhar o melhoramento genético, e até para a gente fazer um paralelo como é que está sendo feito o histórico, que vocês já fizeram esse trabalho na atividade da semana 1, mais a melhor raça adaptada ao Brasil, que é o que propicia. Quando a gente fala de adaptada, é cada vez menos o estresse. O estresse nada mais é do que uma forma de adaptação que o animal precisa para ele poder expressar, para ele poder sobreviver inicialmente. Mas se você pegar a melhor raça que já está adaptada a todo o processo de manejo, ao clima, ao ambiente, de diferentes regiões do Brasil, logicamente essa raça vai ter mais facilidade de expressar a sua genética e aí você ter os resultados esperados baseados no programa de melhoramento que foi aplicado. Então é a melhor raça adaptada, sempre é a mais fácil de você começar um programa de melhoramento ou uma estratégia de melhoramento. Para que também? Muitas vezes você tem cruzamentos que levam ao resultado de animais, de um produto muito melhor adaptado do que sua geração anterior. Então há uma possibilidade até de formação de uma nova raça adaptada com o tema do tipo de manejo ou objetivo de produto. Por meio de cruzamentos, para mim está a questão da heterose. A gente já falou disso um pouquinho, falando de sistemas combinados, associados de manejo, como também de cruzamentos. A gente vai falar mais à frente. Então uma raça melhor adaptada acaba sendo de forma mais simples. E esse histórico do melhoramento genético brasileiro acabou sendo em cima de uma raça adaptada, que é a Nelore. Bom, então logicamente a gente vê aí pelo histórico brasileiro, 80% do plantel, cerca de 138, 140 milhões de cabeças no Brasil, você tem aí de uma raça padrão que é a Nelore, que é a raça mais bem adaptada aí no Brasil ao longo dos anos de evolução tanto da pecuária nacional como também do próprio programa de melhoramento genético da raça. Então você tem animais extremamente rústicos, pela aí do bozíndicos, que é uma raça Nelore, e você tem aí um programa de melhoramento constante que fez com que esse Nelore, apesar de você ter um padrão diferentemente de produto comparado com as raças europeias, tem aí demonstrado uma evolução constante no aumento da qualidade do produto de Nelore melhorados, de rebanhos melhorados, então para tudo, então só para a reprodução, como também características do produto final também. Então isso inclui como estratégia de melhoramento, primeiro para expressar a sua genética é necessário você ter um ambiente, que esse animal esteja em um ambiente totalmente adaptado. Então é fundamental essa adaptação não somente ao ambiente, que a gente fala somente a clima, mas também o que faz parte do ambiente, questão também de manejo. Então as boas práticas de criação, vou pegar aqui o apontador Alisa, as boas práticas de criação elas são fundamentais. E isso você precisa ter uma reposição também de plantel permanente, baseado nessa estratégia de reprodução, na estratégia de melhoramento, melhor dizendo, com quem? Com animais selecionados, tá? Então isso faz com as boas práticas de criação, dando possibilidade do animal expressar as suas características, tendo uma reposição permanente de animais selecionados, isso torna cada vez mais uma raça bem mais adaptada àquele tipo de ambiente, certo? Então com isso você tem os cruzamentos, e a possibilidade de formação de novas raças, agregando valor ainda mais ao produto, esse programa de melhoramento, e isso faz com que você tenha critérios cada vez mais específicos para elaborar uma boa seleção de indivíduos para ter esses cruzamentos e o resultado aí de uma melhoria genética surpreendente, em decorrência dos cruzamentos de diferentes raças ou de diferentes indivíduos, aumentando o vigor híbrido e aumentando a heterose também. Jóia? Então você tem estratégias, por exemplo, para diferentes tipos de características, então você tem, por exemplo, para características qualitativas, ou seja, se tem ou não tem, tipo de pelagem, por exemplo, então você monta grupos de fenótipos baseados aí ou categorias de animais, então você tem estratégias, por exemplo, características como a pelagem, para pigmentação de pele, para hipoplasia testicular, por exemplo, para suprimir esse gene que resulta na hipoplasia, consequentemente você vai ter um menor rendimento, uma menor eficácia reprodutiva do macho, a questão do criptorquidismo, que é a permanência do testículo na cavidade guinal do animal, o prognatismo, com a diferença aí na questão da apreensão do alimento, decorrência aí da mandíbula e o maxilar, você não ter a opção correta aí dos dentes, principalmente, né, logicamente os molares, aí a gente está falando dos bovinos, então são características geralmente ligadas a alelos recessivos, e isso faz com que esses alelos, eles são amplamente distribuídos, mas que são de difícil eliminação, então para isso é necessário que sejam feitos testes, cruzamentos, né, cada vez maiores com relação, principalmente envolvendo aí a heterose, com indivíduos diferentes, de baixa consanguinidade, para que você consiga eliminar completamente esses genes aqui, né, então você tem, logicamente, características que são boas, que são, principalmente, que tem um padrão externo da raça, como pelagem e pigmentação da pele, como outras que você tem aí, a necessidade de eliminar, já que são fatores bastante prejudiciais aí na produção, tá bom? Então, você tem estratégias, por exemplo, de eliminar um touro, né, de geração parental aí da geração 1, né, um touro P1, por exemplo, ele vai determinar, vai determinar F1 também, defeituoso, ele vai passar esse gene, esse alelo recessivo, então, qual que é a solução para esse caso? Essa estratégia para você eliminar essa característica aí, recessiva, né, do alelo recessivo, substituir por um não parente, então, quanto maior a heterose, você tem maior facilidade, ou você tem aí uma maior eficácia na eliminação desses genes, desses alelos recessivos, tá? Outra também estratégia, retirar as fêmeas P1, por quê? Porque a P1 também, a fêmea, a linhagem materna, ela vai gerar F1 defeituoso também, vai carregar esses genes aí. Outra questão, né, que a gente faz, um pouco mais drástica, você vê que a situação, ela está continuando, independente da retirada, elimina os parentes próximos, substitui, faz uma reposição por animais de não parentes, né, de baixa consanguinidade, tá bom? E com a evolução aí, ligada, a identificação dos genes, né, toda a questão do mapeamento genético de bovinas, determinadas raças, você tem identificado, cada vez mais, ao longo dos estudos aí, nas pesquisas, marcadores moleculares, né, então, que servem aí para identificar, por meio de um exame, né, que colhe diferentes espécimes aí do animal, né, com a questão da pelagem, com características como pelagem, se é mocho ou não, se tem determinado tipo, isso, por exemplo, na agricultura de leite, se a maior quantidade de caseína no leite do animal é do tipo alfa, do tipo beta, tudo isso é feito por marcadores moleculares, né, por biologia molecular, então, consegue detectar um gene, se esse animal apresenta ou não esse gene capaz de determinar essa característica fenotípica aqui. Então, isso acaba facilitando, lógico, é uma ferramenta mais específica, é uma ferramenta mais avançada, que não é todo criador também que vai ter esse acesso, porém, associações, né, de criadores determinadas raças apresentam esse tipo de ferramenta, né, então, muitas vezes, podem, por meio de associações dos livros de registro, são feitos aí, realmente por um estudo molecular também desse animal, tá, então, e acaba sendo uma ferramenta bastante interessante e bem utilizada até no Brasil. Mas, geralmente, as estratégias para o melhoramento animal, elas são mais fundamentadas em características quantitativas, ou seja, aquilo que se pode contar, né, então, a seleção para identificar, por exemplo, animais superiores a fim de reproduzir esses animais, né, você ter repetibilidade, você ter uma progene desses animais que consigam expressar a mesma característica que o fez ser classificado como um animal superior. Então, quando a gente fala de características quantitativas, a gente está associando o quê? Produtividade, principalmente, né, então, é um método muito mais trabalhoso, envolve uma quantidade maior de pares de genes, e aí você também tem a inter-relação, né, desses genes que podem somar como também podem subtrair. Então, uma característica exacerbada para um determinado é uma característica A, apresentando a esse animal essa característica, ela pode suprimir uma característica B que também é importante. Então, você tem aí a questão de edabilidade dessas características que vocês viram na genética, né, no primeiro, no perfil 1, isso a gente vai falar um pouquinho e vai ter essa relação. e, logicamente, toda a expressão genética, ela depende do ambiente, né, então, a interferência do ambiente ela é muito grande na característica quantitativa. Não é que você tem uma dose de um touro ultra, mega, superior, campeão, que tem uma alta ganho de peso e tudo mais, se o ambiente qual ele vai colocar, qual esse aprogênio desse animal vai estar, ele não está, não dá a possibilidade de toda uma expressão adequada, né, desse gene e, consequentemente, o fenótipo ele não vai acompanhar a carga genética. Então, você precisa ter um equilíbrio entre várias situações aí, né, não somente a genética, mas também manejo, ambiente, clima, adaptação correta dessa raça. Tá bom? Existe maior responsabilidade também para você implantar um programa de melhoramento baseada em estratégias de características quantitativas. Por quê? É onde você tem praticamente o retorno financeiro, né, exige uma maior responsabilidade, por quê? O valor pago da qualidade desse produto e a quantidade, por exemplo, o peso, é baseado em um programa de melhoramento contínuo. Então, se esse programa não for bem feito, logicamente, o retorno financeiro vai ser baixo. Ok? Então, peso corporal, taxa de crescimento, musculosidade, tudo isso aí são situações que a gente vai falar de critérios de seleção, a gente vai falar uma por uma de quais características, tá? Então, qual que seriam os métodos aí ou o método? De análise, né, por uma seleção indireta baseada em números, né, obtidos ao longo da observação desse animal, então, pesagem, taxa de crescimento, musculosidade, conformação, área de olho de lombo, tem uma série aí de estratégias, né, número de bezerros, nascidos, intervalos entre partos, então, tem várias coisas aí. Então, você faz uma análise de variação entre indivíduos. Então, você vai, logicamente, para você identificar um animal superior, você precisa compará-lo com outros animais, né, então, essa variação entre os indivíduos faz com que você tenha identificar os animais que são geralmente fora da curva de distribuição, né, tanto que são os superiores como os inferiores, que aí você não faz a reprodução, você descarta, né, então, tudo isso é uma forma de estratégia de reprodução. E sempre lembrando, né, a loura aí do genótipo, do fenóptipo, associado ao genótipo, mais o ambiente, né, e aí você tem as variações decorrentes aí também, né, que no caso aí é a heterose, o vigor híbrido do animal, que acaba sendo muito importante para as estratégias de seleção. Bom, uma sucessão que está relacionada aí também é a herdabilidade característica. Então, você tem características que são facilmente herdadas, né, que são, né, herdabilidade acima de 0,5, por exemplo, de 0 a 1, com a herdabilidade 0,5, você já tem uma herdabilidade muito boa, né, acima você é mais excelente, e outras características você vai ter uma herdabilidade mais baixa. Então, para isso, essa herdabilidade, igual que eu falei no slide anterior, você tem as correlações genéticas, né, que pode ser positiva ou negativa, então, de alta herdabilidade ou baixa herdabilidade, associações de duas características que uma pode suprimir a outra, tudo isso, relacionado, a gente vai falar um pouquinho dessas características mais à frente, tá? Então, aqui são só alguns exemplos de herdabilidade para mostrar para vocês, né, então, características quantitativas na bovinocultura de corte, então, intervalo entre partos, a herdabilidade, ela é baixa, porque o ambiente interfere bastante, não é somente o animal apresentando uma genética específica, uma boa habilidade materna, por exemplo, que está associada, mas simplesmente a recuperação, a questão da archivulação, o preenhezo do animal, tudo isso é muito influenciado pelo ambiente, então, a herdabilidade acaba sendo baixa. Peso ao nascer, aqui sim, uma herdabilidade já mais alta, de 0,4%, 40% da herdabilidade, peso ao ano, peso ao desmame, peso à maturidade, né, que está associado ao peso ao desmame também, bastante correlacionado aqui, perímetro escrotal, isso a genética é muito importante, né, então, o tourinho aí, que é filho de um pai, que tem aí, uma herdabilidade, perdão, que tem uma característica, que foi selecionada, baseada em perímetro escrotal, ele vai herdar disso, quase 50%, aí. Escola de conformação, maciez da carne, o produto aqui, 0,6%, então, a herdabilidade é muito grande, por isso que utiliza-se vários cruzamentos aí entre raças, né, de taurinas, as raças europeias, por quê? A herdabilidade baseada na maciez da carne tem a ver com o quê? Com deposição de gordura intramuscular também, né, não só isso, logicamente, mas interfere bastante, tá, em bovinos de leite, intervalo de partos também, né, então produção de leite, taxa de gordura, porcentagem de gordura, a gente vê uma diferença muito grande entre raças de animais, por exemplo, da géssia para a holandesa, a géssia tem uma porcentagem de gordura no leite muito maior comparado à holandesa, né, então aí localização e conformação de estetos, escolhe para cada tipo, né, então a estrutura também do animal, tudo isso é, tem uma genética, tem uma herdabilidade muito maior na bovinocultura de leite. Bom, e o que que isso pode ser auxiliado? Né, para você ter esses dados para as características, para fazer uma seleção baseada nas características quantitativas? É onde você vai buscar as fontes de informação, onde reúne as principais fontes de informação para uma determinada raça? Os principais associações de criadores das diferentes raças do Brasil, né, e onde que grande parte da fonte de informação? Você pode buscar, por exemplo, pedigree, né, que seria aí o registro genealógico, qual a característica quantitativa dos ascendentes daquele animal, né, ele conseguiu herdar, então, os testes de progênia, as provas de desempenho, tudo isso são situações que podem facilitar a obtenção desses dados aí, e serve justamente para quê? Para comparar esses animais com os outros indivíduos da mesma raça, né, e aí as diferentes raças aí apresentadas. Tá certo? E existem bastante, né, como vocês podem ver aí. Tá bom? Outra questão é teste de progênia e desempenho individual. Então, a gente vai falar um pouquinho principalmente no desempenho aqui, que são as provas zootécnicas, né, que existem pela Associação Brasileira de Criadores Ebuínos, né, que fazem as provas, primeiramente, baseado no melhoramento, programa de melhoramento genético da raça Nelore, né, pela BCZ, e aí você também tem controle de desenvolvimento ponderal, que é utilizado, a gente vai falar mais para frente, provas de ganho de peso, né, e teste de progênia. Então, são provas zootécnicas que fazem a comparação de um animal para o outro, né, então, logicamente, aqui, é falar, ah, professor, Photoshop, não, né, esse aqui é um gado da raça Belgian Blue, onde tem um grau de musculosidade muito alto, né, então você tem aí a criação no Brasil, alguns grandes, mas que, logicamente, essa característica, ela pode ser passada para o outro animal em decorrência aí de cruzamentos, né, de alto grau de heterose, por exemplo. Mas a gente vai falar da habilidade, da questão da musculosidade, né, tem uma habilidade, mas muitas das vezes para outra característica ela acaba sendo suprimida. Vou falar um pouquinho disso. E aqui, só mostrando para vocês uma prova, né, de avaliação de desempenho que foi feito, né, que vem sendo feito ano a ano aí pela Associação Brasileira de Criadores de Canxin. Então, é, isso serve, né, justamente para você comparar o desempenho de diferentes animais sobre a mesma condição de ambiente, né, o clima, a temperatura, que a gente fala em geral, como também a mesma prática do manejo, tá, então aqui você tem os tourinhos, né, que a ideia do produtor é levar para esses centros aí que fazem essa avaliação de desempenho para poder selecioná-los, né, qual conseguiu expressar melhor aquela característica produtiva, aquela característica quantitativa, né, então são animais de boa conformação, excelentes aqui, e aí você tem a seleção dos animais baseado nessas provas de desempenho, tá, então aqui são algumas fotos do local, onde foram, a gente fez uma visita, é, já, em 2018, isso, tá, e aí você tem a informação dos lotes, né, de animais, que daí, logicamente, eles são todos mensurados, passados aí por um comitê de avaliação, né, de julgamento, principalmente, também avaliação quantitativa e qualitativa, tá, e aqui você tem a classificação final, né, então aqui você tem a identificação em código dos animais, né, para justamente não influenciar, também, a avaliação dos mesmos, então você tem, eles são avaliados, né, para o ganho de peso diário, peso aos 420 dias, perímetro escrotal, configuração frigorífica, tem a ver com conformação também, tá, a colação de mucosa, posicionamento, né, a característica de umbigo, a cor da pelagem, o aprumo do animal, que é importante, que isso interfere também, logicamente, no seu desenvolvimento, né, área de olho de lombo, taxa de gordura, né, principalmente gordura subcutânea, e a taxa de marmoreio, que é visualizada aí, também, junto aí por ultrassom, para obter a área de olho de lombo aos 450 dias, então você tem um score para cada, né, para cada característica dessa, dando um peso maior, dependendo do objetivo, né, da criação, da raça, e aí no final você tem uma classificação final desses animais aqui, né, que vai uma nota, aí, e isso faz com que você esteja selecionado, por exemplo, esse grau 6 aqui, então você teve uma alta deposição de gordura, uma área de lombo excelente, né, mas uma marmoreia não tão baixa, então o que que fez essa classificação final aqui? Muitas vezes, características, outras características levadas para reprodução, como principalmente ganho de peso, né, por exemplo, ganho de peso diário, posicionamento de umbigo, com formação em geral, tá? Aqui são os resultados, né, da identificação, e aí pela classificação, né, dos animais são feitos em categorias, né, um ranqueamento, entregado elite, logicamente, tendo esse rótulo, esse título aí, uma prova de desempenho, esse animal, você consegue agregar valor a esse animal, então logicamente, tem um rendimento muito maior, né, do animal com relação à lucratividade, baseado na venda, né, de doses de seme desse reprodutor, tem outra classificação superior plus e é superior, né, e depois você tem as outras que são eliminadas aí também, tá, que acabam não sendo as últimas, as primeiras classificadas, então para um produtor isso daqui é extremamente importante, né, numa prova de desempenho, ele teve o melhor manejo possível, que ele teve todas as condições de expressar a sua genética, ele conseguiu render aquilo que esperava, então você ter uma seleção de animais nessas classificações aqui elite superior, superior, né, superior plus também, isso acaba sendo muito bom, né, então aí o produtor, ele tem já uma ideia e parâmetros totalmente concretos para poder selecionar o animal, a fim de retirar, né, de classificá-lo como reprodutor e poder usufruir dessa característica do animal para ter seu lucro, né, baseado aí, utilizando ele como reprodutor. Ele vai melhorar, logicamente, seu rebanho, ele vai utilizar esse reprodutor no rebanho para você ter multiplicação desse rebanho, e você ter um rebanho comercial com características cada vez melhores, né, baseado no que está sendo herdado desse reprodutor para a sua progene. Aqui também, a prova canchim também, da raça canchim, onde fez o resultado do teste de progene, né, então sem a classificação aí, né, baseado no pai, né, no reprodutor, qual o número de quantidade da sua progene de filhos que foram, participaram da prova, né, então aqui a média dos filhos de índice corporal, e aí a classificação final, então você teve aí o fruto, significa o quê? Que aquele reprodutor, ele está conseguindo ter sua herdabilidade, passar para os filhos, né, lógico, ele tem bastante, tudo mais, mas conseguiu uma classificação muito boa, então significa que as características dele, ter uma alta herdabilidade, consegue ser passada aí para a sua progene, né, por isso que fala o teste da progene. Bom, além disso você tem, né, então a diferença esperada na progene, que você faz uma expectativa dessa resposta, né, que expressa na progene pelo uso de determinado animal na reprodução, então, por exemplo, você pega lá um touro, campeão que vai cruzar com uma vacada anelórica que você tenha, né, então você já espera uma diferença nessa progene, você já tem uma expectativa de resposta dessa progene, em utilizar aquele reprodutor campeão, por exemplo, então você espera que aquela característica tenha aí, realmente sido herdada por essa progene, e que aí você mensura os dados, por exemplo, de produtividade, ganho de peso, que faz com que o animal apresente características próximas aí, do, né, dos seus pais, né, do reprodutor aí. Então isso acaba sendo, né, uma base, por exemplo, do programa, tem um outro programa que é feito pela Embrapa, né, o programa Gene Plus também, que auxilia aí o criador na tomada de decisão, então esses testes de progene, essas provas zootéricas, elas servem justamente para auxiliar com parâmetros técnicos e concretos, né, reais, para o produtor tomar decisão, se aquele reprodutor, se aquele animal ele vai servir como reprodutor ou não, se ele vai ser utilizado aí, né, para rebanho comercial, vai para rebanho de matrizes e reprodutores, vai dependendo para qual tipo de finalidade, então isso acaba descendo bastante, né, então aqui é um programa pela Embrapa, né, o geneplus.com.br, faz o cadastro, tem, logicamente, uma taxa de registro, que é cobrada, e o Gene Plus é uma, é um software, é uma ferramenta bastante utilizada em diferentes associações de criadores, tá, a canchinha é uma delas. Então aqui a gente pode ver, aqui no caso são animais do campus, onde é a primeira geração, né, onde tinha uma vacada nelore totalmente mestiça, inclusive até com géssie no meio, né, e você teve aí a cobertura de animais, e esse daqui foi o primeiro touro da universidade, no qual é o programa de melhoramento que a gente começou a implantar, né, um touro totalmente diferenciado da vacada. Aqui já é uma geração, a segunda, que foi da segunda estação de monta, né, então a gente nota aí animais, logicamente, com pelagem distinta em decorrência da materna, da característica materna, uma das vacas aqui, né, totalmente, né, uma mistura muito grande, né, desses animais, é uma mistura bem mestiça, e aí você vê praticamente uma uniformidade muito boa do lote, ó, né, de bezerros aqui e bezerros. Aqui é a vacada, né, com alguns bezerros aqui e tourinhos, então olha o quanto que é de, né, o quanto que tem de vacada mestiça, e aqui você tem aí animais que puxaram pela ajuda da mãe, características mais fortes, que sempre falando que são alelos recessivos, de difícil eliminação, mas puxaram também dos pais, que foi um touro da raça canchim, que foi utilizado aqui, que foi esse touro, né, então logicamente espera, a gente espera para progênite, que as características desse touro sejam repassadas repassadas para seus filhos, ok? Obrigado pessoal e até a próxima.